Olá, sou o professor José Luiz, a gente vai iniciar o nosso curso de Canteysia. Eu vou basear o nosso curso aí do Canteysia 2021, que é o mais atual. Para quem não tem, eu vou deixar o link aí no primeiro comentário para você adquirir o seu. Tá bem fácil, bem rápido de conseguir. Quem usa outras versões, por exemplo, tem aqui a 2019, aí tem a versão 18 e outras versões. Tudo que você vai aprender aqui no curso, você consegue fazer nas outras também. A não ser uma ou outra ferramenta a mais que a 2021 tem, que as outras não tem, mas o principal, todas elas vão ter. Ok? Eu vou começar abrindo o programa aqui. Lembrando que esse vídeo aqui é só uma apresentaçãozinha para vocês verem aí algumas coisas novas que nós temos aí no 2021. Para quem já conhece o programa, né? Para quem não conhece, essa é a primeira tela que a gente vê quando a gente abre, tá? Bom, para quem conhece, já mudou algumas coisas, né? A interface dela aqui está um pouquinho diferente, para vocês terem ideia. Eu já tinha gravado aqui a aula de apresentação do Canteysia, né? Eu notei que faltou um detalhe, então eu consegui já fazer essa nova gravação para poder incluir aí nesse vídeo que você está vendo agora. Então, para você, parece que é um vídeo só, mas para mim são dois. Uma coisa que eu não comentei, e vou comentar agora, sobre o Canteysia, ele é o programa aí que o pessoal usa para gravar, né? A tela do computador, para fazer alguma apresentação de algum programa. Por exemplo, o pessoal que dá aula de Photoshop, assim como eu, eu também dou aula aí de Word, Excel, de operações no mercado financeiro, tudo, né? Gravando a minha tela, e eu uso o Canteysia aí para gravar a tela. E depois que eu gravo com ele, eu uso ele para editar o vídeo e o áudio também. Ou seja, ele é completo, né? Por exemplo, eu quero colocar esse tipo de efeito aqui no meu vídeo, né? Ó, vai aparecer o meu Instagram aqui. Ó, que bacana o efeito. Consigo fazer isso pelo Canteysia. Incluir ele por aqui. Bacana, né? Aqui no começo do vídeo tem outro. Esse de inscreva-se, ó, que bacana. Então, Canteysia, além dele deixar você gravar a tela, você consegue editar os vídeos e os áudios por ele. Eu vou iniciar um projeto novo. Se eu quisesse gravar a tela agora, eu iria clicar aqui, né, no nova gravação. Mas no caso aqui, eu vou iniciar um projeto novo. Vou mostrar algumas coisas novas aí que ele tem. E para quem nunca viu o programa, né, ter uma noção aí de como é a interface dele. Bom, esse é o programa. Eu vou começar importando uma mídia aqui para a gente ver algumas edições que podem ser feitas nela, né? Algumas edições rápidas aqui. Vai, está importando aqui já. Eu sempre espero ele terminar de importar ali. Olha lá, terminou. Aí, trago para cá. Aqui ele vem áudio e vídeo junto, né? Eu gosto de vir aqui e separar os dois para eu poder editar separadamente. Então, ah, eu quero fazer um corte no vídeo. Eu quero que o vídeo só tenha dois minutos. Não, vamos aumentar um pouquinho. Deixa eu ver como é que está aqui. Então, vamos colocar ele com três minutos. Trazer ele aqui para o três. Ele mostra para mim os segundos aqui, ó. Eu não vou perder muito tempo aqui, não. Aí, quero fazer um corte, ó. Cortei ali. Quero cortar só um pedaço, ó. Então, eu quero daqui até aqui. Aí, venho aqui, marco os dois, faço um corte, venho aqui, seguro no contro, marco os dois, deleto. E olha como é fácil fazer um corte, né? Então, fazer um corte de um pedaço é fácil. Quero cortar o final agora. Então, eu quero daqui para frente, eu quero cortar tudo. Então, eu vou cortar aqui. Aí, marco esses dois e deleto. Ó, fiz o corte. Então, cortar o vídeo aqui é muito rápido, né? Depois, nós temos aqui a parte de biblioteca, onde nós temos aqui encerramentos, né? Onde eu posso colocar o encerramento lá no fim do vídeo, né? Posso vir aqui e inserir ele aqui. Que é aqueles encerramentos de vídeo. Onde você vai colocar aqui, ó, algumas informações suas. Aí, nós temos aqui também faixas musicais. Onde você pode estar inserindo aí esses áudios aí na sua apresentação, né? Na sua montagem. Ícones. Isso aqui eu achei é bem legal, né? Eu conheço muita gente que mexe no Cantez e não sabe que tem essas opções aqui. Por exemplo, ó, eu quero colocar aqui um ícone de rede social. Vou escolher um aqui. Vou colocar esse aqui, ó. Como se fosse o like, ó. Vou deixar ele grandão assim mesmo, ó. Mas olha como é fácil alterar tamanho. Arrastar para onde eu quero. Quero colocar aqui uma transição de entrada. Nós temos novas transições aqui na versão 2021. Vou colocar essa aqui, ó. Quero colocar essa aqui para a entrada. E essa aqui para a saída. Então, olha como vai funcionar. Opa, deixa eu baixar o volume aqui. Beleza, ó. Ó que bacana. Esse foi o efeito de entrada. Agora na saída, ó. Ele fez outro. Então, bem bacana, né? Você colocar os efeitos. Como eu falei, tem efeitos novos aí para quem já conhece o programa. Depois nós temos o comportamento, né? Que são efeitos que a gente coloca aí no texto. Animação. Por exemplo. Eu quero dar um zoom. Aqui em alguma parte. Quero dar o zoom só nessa caixa aqui, né? Então, eu venho aqui na animação, ó. É assim que a gente faz aí para dar zoom em alguma coisa que a gente quer. Olha lá, ó. Posso arrastar o zoom onde eu quero. Então, assim que a gente faz a parte de zoom. Aí nós temos aqui efeitos do cursor para colocar o cursor colorido, assim, igual eu coloquei ali no vídeo. Colocar efeitos nele. Narração de voz não tem o que alterar, né? É a mesma coisa dos outros. Efeitos de áudio aqui também teve pouca alteração. Efeitos visuais já teve mais, né? Nós temos mais efeitos visuais aí do que nas outras versões. E interatividade aí não mudou nada. Então, tem bastante coisa legal. A gente vai aprender a fazer bastante montagem bacana. Tem muita gente que usa o Canteza aí não só para gravar a tela, mas usa ele como editor de áudio e vídeo também. Então, ele faz muita coisa aí também em termos de edição de áudio e vídeo. E a gente vai aprendendo isso aí no decorrer das aulas. Qualquer dúvida aí, deixa nos comentários. Se quiser baixar o programa aí, vou deixar aí também o link no primeiro comentário. Não esquece de dar like no vídeo, se inscrever no canal, tá? E eu vou deixar uma playlist... Não vou cortar essa parte, vou deixar. Eu vou deixar uma playlist pronta aí, onde eu vou estar incluindo todos os vídeos do curso lá. Então, você vai poder acompanhar lá a aula a aula. Dependendo da época que você está vendo, de repente, quem vai ver hoje só vai ver essa primeira aula aqui. Mas quem vai ver aí daqui a um mês ou mais, já vai ter várias aulas lá, beleza? Valeu! E aí E aí Obrigado.